Bom dia, boa tarde, bom dia, meus amigos, os canais que mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje Episódio 7 da série de Minecraft de sobrevivência, então já deixa o like, se inscreve se não for inscrito E vamos para mais um episódio, no episódio de hoje a gente vai pegar a nossa casa que eu tanto prometi para vocês No episódio anterior a gente sobreviveu aí uma noite inteira para a gente poder encontrar a nossa casa e foi bem legal No episódio de hoje eu já escolhi o lugar para mim morar e o lugar para mim morar vai ser uma árvore Sim, isso que vocês ouviram, eu vou morar numa árvore Você vai me perguntar, Lorenzo, como que você vai fazer isso? Vejam e aprendam Picotei toda a árvore e eu notei que já está anoitecendo, então é melhor eu parar por aqui, ficar aqui em cima E esperar amanhecer de novo para eu terminar de arrumar a árvore, né, para eu poder fazer uma casa legalzinha com essa árvore aqui, beleza? Agora vamos esperar e torcer para nenhum monstro, né, vir aqui e ver a gente querer subir na árvore ou fazer alguma coisa assim Eu também não vou sair daqui, eu vou ficar aqui mesmo, né, até porque pela minha proteção Como eu disse eu quero ficar no topo da árvore, só que eu queria cobrir aqui o envolto para não ter acesso nenhum, para ninguém ter acesso nenhum à árvore Só eu, que é no caso minha casa, né, e torcer para que essa casa aqui minha dê certo É bem alta ela, né, então, peraí, tenho que dar uns reparos aqui ainda Eita, o que que tá me pedindo aqui? É, mas é melhor a gente ficar aqui, né, melhor a gente ficar aqui, senão a gente tá ferrado Se a gente sair os monstros estão aí, né, e daí a gente, aqui ó, fiz até uma escadinha aqui, olha que divertido, uma escadinha Agora eu não sei como que eu subo aqui quando eu for descer, né, eu acho que vou ter que usar aquele método de bloco ali que eu coloquei ali Até agora eu não avistei nenhum monstro, nenhuma criatura E eu tô pensando em a gente dar uma, sei lá, a gente atacar o monstro para depois voltar aqui na minha casa Será que é muito perigoso? Porque eu tô querendo fazer isso, olha que ideia, eu arrumo uma casa para me proteger, mas eu quero correr perigo Vamos ver se dá, vamos ver se eu consigo Eu tô estudando aqui as possibilidades e eu vi que não é tão, não é tão difícil assim É, você vir, matar o monstro e voltar, né, só se eu for nessa direção aqui e não perder o encalço Porque se eu perder, já era, agora um ovo aqui, peguei um ovo É, se não, já era, eu sei que aqui tá recheado de monstro Eu tenho que tomar muito cuidado, até porque monstro é monstro, né E eu não posso perder a minha casa, eu já sei que esse bloco aqui representa ela Só que eu tô com medo Ai meu Deus, tô vendo uma aranha ali Se não tiver muito longe eu vou atrás, vou atrás e mato Eita, um Creeper Vocês viram aquilo ali? É um Creeper Meu Deus do céu, calma aí, eu vou aumentar a luminosidade para ver melhor Acho agora até uma melhoradinha, mas tem um Creeper ali, não sei se vocês... Ali, ele ali, ó Explodiu o mar esses dias ali, ele explodiu os blocos de areia ali E o mar foi todo pra ali, né, foi tudo pra ali Acho que aqui que é a minha casa, né Minha casa, coloco um monte de aspas aí Porque eu ainda não arrumei por inteiro E até agora eu não achei nenhum monstro por perto Então, acho melhor só a gente dar uma explorada aqui Ó a minha caixinha aqui Eita, não gosto daquela caveira, cara Ela atira muito, não dá pra fazer nada com ela, né Não dá pra matar, não dá, não dá Simplesmente não dá Vou ver se eu consigo encontrar outro monstro mais fácil de matar E a gente volta pra casa Só que eu tô com medo de chegar perto daquela aranha Porque o Creeper tá logo ali Ele pode explodir quando eu chegar E eu não posso sair vivo daqui, entende? Vou ver se eu consigo Pessoal, eu consegui Matei a aranha já Acabei de matar Agora eu tenho que passar de volta Senão o Creeper explode Eita Explodiu Explodiu, ainda bem que eu não morri Agora eu tenho que voltar pra casa Tem que ver onde que eu deixei a minha casa Porque se eu perder a casa Vixe, já era Acho que tá do outro lado Cara, agora Ferrou Ali Vou voltar pra cá No próximo episódio A gente vai minerar Vai fazer algumas coisas Pra poder decorar a nossa casa E... Pra ficar melhor Por enquanto eu vou ter que ficar aqui Pra me proteger Dos monstros Até eu achar um lugar Até melhor do que isso daqui Porque se eu não achar Infelizmente eu vou ter que passar as noites Sem lugar pra passar Então eu vou me ferrar totalmente Agora Acho que aqui é um lugar bem protegido Até agora nenhum monstro me achou Eu não morri umas 500 vezes Não perdi nenhum item Já matei ali uma aranha Sobreviver por um creeper Foi meio legal O episódio de hoje era isso Era... Ter uma casa na árvore Era conseguir subir numa árvore Pra pegar uma casa Que no caso é a nossa E enfrentar um monstrinho Pelo menos enfrentar um monstro Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai decorar a casa Certo? Então já deixa o seu like Se inscreve se for inscrito Muito obrigado a todos Até a próxima E tchau